Bom dia, meus alunos do curso técnico em biotecnologia, primeiro ano disciplina bioquímica. Meus queridos, como nós havíamos conversado anteriormente, a aula de hoje, ela se dará por meio de um simulado. Olha, eu estou aqui no dia de hoje, dia 27 do 3, aqui está o nosso simulado previsto para disciplina. Lembrando que semana passada nós já havíamos feito uma revisão dos conteúdos correspondentes à introdução à bioquímica e proteínas. E agora vocês devem vir aqui, olha, para poder fazer o simulado, ok? Veja, olha, o simulado ele vale 20 pontos, então não é pouco não, hein? 20 pontos, vocês devem responder ele de forma individual, sem consulta, tá? Então, é para fazer com o conhecimento que vocês tiveram até aqui, certo? Antes de responder, assista novamente essa videoaula aqui, ok? Para tirar todas as dúvidas a respeito do conteúdo e aí sim, vem aqui no simulado e começa a responder, tá bom? Cada um terá apenas dois, duas tentativas de envio. Então, tome cuidado para não perder essas tentativas, ok? Eu coloquei duas tentativas porque eu sei que o sistema está se adequando ao volume de alunos, né? Então, você precisa ter mais de uma tentativa, vai que a sua internet caia ou mesmo que o sistema debugue, né? Mas hoje, ainda bem que o sistema está funcionando muito bem. Então, eu creio que vocês vão conseguir fazer aí dentro de duas tentativas, tá bom? Então, clica aqui e começa. Uma outra dica que eu dou para vocês é que se vocês puderem, olha, entre lá no canal que eu criei no YouTube. Esse canal eu criei especialmente para vocês, tá? Eu já tenho aqui, olha, 78 inscritos, é muita coisa. 78 inscritos, a meta é chegar aí a 250 inscritos, que é o número aproximado de alunos que eu tenho, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo, se inscreva no canal para que você possa ter as nossas videoaulas rapidamente, né? Assim que eu posto no canal, se você se inscrever e clicar lá no sininho, na notificação, você recebe no seu celular a videoaula. Lembrando que sempre eu vou estar colocando a videoaula aqui no AVA, que nem essa da semana passada, a que vai estar aqui, que é justamente essa que eu estou fazendo, tá bom? Então, vamos ao simulado e logo quando vocês responderem o simulado, na próxima semana nós vamos estar fazendo aí uma revisão, mais uma revisão, discutindo questão por questão do simulado, tá bom? Valeu, até o nosso próximo encontro.